Música Planejar e fazer acontecer, essas eram as metas dos grandes empresários que hoje estão à frente de um dos maiores hotéis da capital das flores, o Lambra. Antônio, conta essa história. Esse hotel ficou construído com as coisas que a gente já tinha, as estacas, a maneira como ela era construída. De acordo com ele, administrar um grande negócio exige conhecimento e entrega profissional. E são muitos os desafios diários. Todo mundo que pensa em trabalhar em área hoteleira, precisa realmente tomar conhecimento da recepção das pessoas. Tem que ter uma vontade muito grande de receber bem todas as pessoas. E isso necessita muito treinamento, treinamento dos funcionários, treinamento das pessoas que estão envolvidas de uma maneira ou outra e até os terceirizados. O hotel mantém traços característicos holandeses. O complexo foi projetado para atender com mais alto nível e principalmente, aqueles que buscam custo-benefício e muito conforto. Nós somos um hotel de atendimento corporativo. Nós não temos lazer no hotel, mas nós estamos dentro de uma cidade turística, onde todos podem fazer uso do lazer externo ao hotel. Top Centrum oferece diversos serviços. Lavanderia e limpeza, internet com Wi-Fi, restaurantes delivery e café da manhã. Além do atendimento exemplar. O Top Centrum Hotel veio para inovar na cidade de Olambra. Eles são apartamentos tipo flat, que futuramente eles pretendem estar alugando, para moradia mesmo na cidade. A cidade necessitava desse tipo de apartamento, de hotel, onde a pessoa pudesse passar uma estadia longa, meses ou até mesmo um período de um ano, que a gente já tem essa possibilidade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto